Mesmo começando mal, deu vitória com o Nefarian. Rag, rag, porra, eu quero ganhar de rag. Vem rag, vem rag, vem rag, vem rag, 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 rag. Quero ganhar uma de rag. Depois de ganhar de rag, eu vou falar das parcerias novas. Rag, vamos ganhar agora, hein? Vamos ganhar agora, hein? Caraca, dragão! Caralho. Prove das chamas de Sulforol! Tá, vou pensar no seu caso. Será que nunca vou liberar o HS para o iPhone 4? Não liberou o HS para o iPhone 4, cara? Como não? A galera tá falando para usar a passiva e não ficar baixando as cartas. Pô, eu acho que essa maluca aqui é muito melhor do que a passiva, mas... O problema é o seguinte, o cara tem aquele 7x7, né? E esse cara aqui mais acabeçada troca no 7x7, pode ser. Mas se ele baixar aqui no meu Toxitron lá, que dá 1 de dano, fodeu, Bahia. Ok. Prove das chamas de Sulforol! Eu tenho o poder! Ok Para não Na cara, na cara, na cara, na cara Será que... ... 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 Nossa O que o cãozinho faz? No final de cada turno Evoque todos os cãezinhos magas que morreram nesse turno No final de cada turno Ah, que legal, cara Então vai ser bom isso tudo aqui Prove das chamas de sulforo Sim do cor, não entendi Tem que ter um vivo Ele tem que ir face Senão não adianta nada Para ver Será que... Prove das chamas de sulforo Você vai perecer no fogo Isso é um vazio queimando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sim, Divers Tô gostando da taverna Realização do Arcanotron Completada Não adianta ele matar Ele tem que matar todos Esse montinho, velho Esse montinho é muito absurdo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ah, eu joguei errado. É... É... Ah, merda. Não devia ter jogado esse cara. Eu queria ter um... Eu queria ter um maluco parrudo, mano. Redirecionar. Tudo bem. Eu queria ter um cara mais parrudo. É... Eu queria ter um cara mais parrudo em campo pra... Se ele baixa alguma coisa grande, De eu poder trocar, entendeu? Por isso eu joguei esse cara. Por exemplo, um maluco desse aí. Put! Bom, pelo menos eu limpo o board e... E... É melhor isso aqui... Eu acho assim melhor do que o barão. É... more so... P***, really? Eu estou mostrando um de dano. Não. Sério mesmo que isso é necessário? Seis, nove Tá, nós estamos letais Sério mesmo Meu trabalho é essencial Me deixe em paz Toxitron pronto Sério mesmo que isso é necessário? Gigi Dá lá, mulher Que vitória de rag É nóis Tchau